Futebol sem bola, piu piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar comigo Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo Eu ponho as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de pau comigo Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo Eu ponho as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de pau comigo Sem beijinho, bochecha, sem jaldinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Tentar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo Eu ponho as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de pau comigo Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo Eu ponho as horas pra poder te ver É o meu pior castigo Mas o relógio tá de pau comigo Eu não existo antes de você E a solidão é o meu pior castigo